Conhece alguém que tem vontade de dar palestra, mas que às vezes não confia em si o suficiente ou fica temeroso, com vergonha, não sabe como fazer? Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você três dicas pra você que quer dar palestra pela primeira vez. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio pro seu desenvolvimento e hoje é dia de falarmos de oratória aqui nesse canal do YouTube. Inclusive, se for a sua primeira vez aqui, inscreva-se, clica no sininho porque tem mais de 500 vídeos aqui para o seu desenvolvimento e você clicou no sininho, o próprio YouTube te avisa que tem vídeo novo no canal. Vamos falar de palestra. Muitas pessoas são convidadas pra dar palestras e elas têm medo. Têm medo porque não sabem como organizar seu raciocínio, porque não sabem como fazer uma introdução. Elas ficam muito nervosas. E você, me conta, já deu alguma palestra? Sim? Não? Várias? Não mesmo? Nunquinha? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero interagir com você. Com mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago aqui pra te ajudar. Pra você dar uma palestra pela primeira vez, a primeira coisa que você tem que saber é pra qual público você vai falar. Porque mesmo que você domine o assunto, pode ser que aquele público que esteja lá diante de você nunca tenha ouvido falar daquilo. E aí não adianta você fazer uma palestra super profunda, porque ninguém vai entender bolhufas. E aí a galera não vai ficar conectada com você. Segundo ponto que você precisa saber com clareza é qual é o resultado que você quer alcançar com essa palestra. O que você quer enquanto pessoa, enquanto profissional? Qual resultado você quer alcançar? E dentro do resultado, qual é o resultado que a pessoa que te convidou pra palestrar quer com essa palestra? De repente ela quer fortalecer a marca da instituição? De repente ela quer propor um momento de networking entre os participantes? Qual é o resultado que você quer alcançar? E que a pessoa que te convidou quer alcançar? Terceira e última dica pra você que quer começar e dar palestras, o que é que você precisa fazer? É controlar suas emoções. Porque na hora que você chega lá na frente e vê todo mundo te olhando ali vidrado em você, ou pior, a hora que você vê todo mundo lá, mas com a mãozinha no celular e não olhando pra você, as suas emoções podem ir por água abaixo. Então você precisa ter muito controle emocional pra poder introduzir o tema ali da sua palestra e arrasar. Agora no canal tem muitas outras dicas, como é que você faz uma introdução de impacto, como é que você organiza seu raciocínio, por isso que eu volto a falar pra você se inscrever. E lembra, deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque é você quem manda. Deixa o like, eu entendo que você gosta do conteúdo e eu trago mais temas como esse. E qual é a sua pergunta? Do que você gostaria que eu falasse no próximo episódio? Deixa aqui que eu venho falar pra você. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!